. . . . . . . . . Tem o cara aqui, ó. Real, desde o prédio tem um. Tem dois, tem dois bravos, dois bravos indo pelo prédio. Segura aí. Bravo virando. Tem que pegar. Tem que parar o bleed. Manda a T lá. Real, estacionamento na esquerda. Ele tá nas costas. Peguei Delta, peguei Delta. Peguei ele lá em cima. Atrás, só a bunda, só a bunda. Ele avançou. Ele tá na Alpha aí. Vai cair. Derrubei, ele down. Boa, caralho. Tem uma da Echo ainda, hein? Olha aí, dando um tiro em você do carro. Tô indo pra Charlie, tô indo pra Charlie. Matou os caras escutando. Tô virando pra eles. Tô virando pra eles. Tô virando pra eles a Echo, tem três. Nascia Alpha. Boa, Charlie. Tem aqui a Echo, tem aqui. Tem o Tank também aqui na Alpha. Explotou Charlie. Vai virando aí. Matou? Boa, Ziggy. A Echo vai ser deles. A Echo vai ser deles. Tem que botar a gente pra virar Alpha. Infante pra virar Alpha. A Echo é deles. Cara, tem três Infantaire e um Tank na Echo. Doendo Alpha também. Será que a gente não tem as outras Flags? Beleza, vira primeiro. Boa, vira o Charlie. Ok. O Tank não vai subir no prédio, velho. Deixa eles perder o primeiro. Galera, tem que limpar em cima da Charlie, galera. Pega esse L e limpa em cima da Charlie. Mas não vi adulto. Apertei dois no tempo. Apertei dois no tempo. Tem um Echo. Boa. Vai virar pra eles. Anti-era ou a Charlie? Tanto que tá sem reparador. Tanto que tá sem reparador. Tanto que tá sem reparador. Vai embora. É... Não. Tô marcando o carro, tô marcando o carro na Echo. Vira aqui no carro, mata aí. Tem dois anti-era. Tem quatro na Charlie e um indo bravo pela rua, real. De cima. Peguei umzinho aqui mesmo. Vou reposicionar fora-se no Tank. Morri, morri, Echo. Tank tá aqui atrás ainda, Echo. Tank tá aqui atrás ainda, Echo. Tank tá aqui atrás ainda, Echo. Vou pegar o Tank agora. Tem que limpar essa Echo aí. Tô fazendo fake Charlie de novo. Tô fazendo fake Charlie. Boa, 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 boa. Ó, bravo tem. Bravo tem, bravo tem, bravo tem, L. Morri, Charlie. Watch out se você... Tem que nascer com você. Sim. O Tank saiu da Echo. Vou fazer carro-bomba. Tá, acho que é um cara aqui. Quem tá Echo? Eu. Galera, vou pegar o Jato. Tem um cara lá no segundo andar. Dropa em cima do pra ajudar a Echo e mata o cara. Alpha tem, Alpha tem, Alpha tem. Travou Echo. Tá indo bravo já, hein. Tá indo bravo já, hein. Tô de olho na bravo, quer. O L tá Echo aqui. Tenho준 verdade já, tem. Tem L do de, tem L do boats, né. Ok, estou indo. Brussels guild. Libro bavo. É meio Alpha, agora tem. Tem mais não aí, Alpha. É um blir, isso é algo mais utilize,KIda por base。」 Cadê o Sex, mano? Cadê o Tank? Super L, super L, super L. Dianda o Frazenha. Didi demais, ligou影. Cadê o Tank? Cadê o Tank antaira? Não. Olha Alphas, olha a Alpha. Alpha vai cair, eu tô travando. Vou dar S 의�주. Tem infanteria de posto Destrói, destrói esse aéreo dele Tá caindo, estão dois, vai aparecer já? Não, sai 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 Charlie? Lá tem infanteria de posto em vocês aí Estão perdendo o Alpha Eu vou, eu vou dropar Espera, espera, deixa eu te dar um melhor drop Fazendo carro bombante aérea Boa Morrei venga, eles tão tudo embaixo Ah velho, o cara tava me espelhando Tá aqui, tá aqui na minha sala Batei um Onde está o tanque? Aqui ó, batei dois Vê se tem mais Vê se tem mais Ah é ali, pega Botei duas infanterias aqui Peguei, peguei um bravo Esquece, esquece, tá limpo Bravo, bravo, bravo galera Bravo tá limpo, bravo tá limpo Bravo tá limpo É lá embaixo Sim Ah, eles estão dropando Alpha Ah, eles estão dropando Alpha Sim, sim, só dentro Ah, eles estão imobilizados Já saí, já saí Vem comigo Alpha, vem comigo Alpha Vem comigo Alpha, voltou Alpha Tô na Alpha, tô na Alpha Tô no teto até que você vai Mais um, mais um aí na esquerda NARF Atualizando Alpha Carrinho passando, carrinho passando Pra Alpha Carrinho passando Alpha aí Neil, Neil na sua frente Peguei mais dois, limpe ele, impeça a porra Boa Snark Não, não, não Hel, 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 volta bravo Tem mais Alpha galera São o time inteiro deles na Alpha Vira uma flag deles rápido Eu tô tentando virar Vou cair cara, derrubar ele Ai Vira Alpha primeiro, vira primeiro Ah, morri pro RPG Peguei bastante Alpha aqui, tem mais um Embora que o jogo deles é Alpha Peguei um, peguei um na Alpha Eles vão forçar isso Peguei outro Alpha Tô tomando da Charlie Tô distraindo aí dentro das ca... Tão vindo Bravo Who, Bravo? Tô tomando impotência Obrigado Tô na meia direita já Peguei Hel Tem cara aqui ó Em cima da ponte da Charlie Pô Hel, tem que proteger o Bravo O ataque deles é Bravo Peguei Hel Peguei Hel Tem mais cara aí ó Tem mais cara aí ó Tem mais cara aí ó Não deu, não deu Ah não tá, não tá mais Não esquecei de montar mais Charlie não Vira a flag deles galera Pega o Jato e vira uma flag deles Ó ele bateu Peguei, peguei, peguei Ai tem mais um Tank tá vindo Bravo Pega o quadril da Eco e desce Delta 1 Não quem tá Eco Tank tá Bravo Tô indo agora Ó o Tank avançou Vai bravo Vai bravo Tô dá uma pro Tank, Tank motor Tô bravo Alpha são dois Tô com a Delta galera Tô com a Delta sozinho aqui Deixa eu ver onde o cara tá Ele pegou, ele pegou o nosso Ah não vou para ali na tesourista não Tá aqui, tá aqui, são dois Tá aqui Pegou a AI, olha a AI Ah, Massa Fly Boa da Alpha Niu Niu, dá um respawn aí na Alpha O Tank tá indo atrás de você Ai droga, 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 me matou na Alpha Galera foca em outra flag ai Tão sem flag Vai Mais um vinho no Delta né Ó o Tank ruchado aqui na Alpha Que porra é essa? Tem um carro aqui também Sim Ah, Tank ruchado Alpha Pegou o carro, pegou o carro Pegou a Delta Deu até nossa caralho Virou uma flag galera Caralho Matei o cara da infantaria aqui Tem mais uma infantaria aqui Morri Delta Ah, vou morrer com a antiaérea Bus, bora da Bus Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem mais um cliente dentro Olha o jogo dos cara Quebra o jogo dos cara Mobile Caralho Ah, é espotado Eu tô de sniper Isso, isso Isso aí Delta pescando hein Matei Bravo Vai cair agora Batei um Uhuhu Não batei o outro Peguei Eu tô na flag, eu tô na flag aqui velho E sou honra Boa, burgão Boa, galera Tira essa Alpha caralho Tô virando brava 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 Dois fora Dois fora Tão Don't Alta Ele espotada Tão Eu vou pegar o tank agora Eu vou pegar o tank agora Ah, jeep Alfa Matei dois Alpha hein galera Tem muito Alpha Agora eles tão do lado Agora eles tão todo lado Como que tá Nkinson? Tô Third Who... Nkinson, tem quantos aí? Um? Um.. Ok, vamos lá, vamos lá O carrinho chegou, boa Peguei duas, peguei duas Não, os Jets estão indo agora Boa virada de Charlie, boa virada de Charlie Virada de Charlie, vira Charlie Virada de Charlie, quer três flag Vem embora Tira a minha frente Ah, morri com ele Chopper down Eles estão nascendo tudo Charlie Eles estão nascendo tudo Charlie Muda Veja o inimigo Charlie Eu estou Alpha Na rocha, na rocha Ele está dentro de você Ele está dentro de você Ele está cheio Eu vou sair no squad Eu já saio Eu matei três também Fica rápido Não tirou essa geniça Charlie Como pessoal, pelo amor de Deus Eu falei que estava nascendo o time deles todos Na Charlie, porra Me ouve Peguei um Charlie Nossa, o bravo está vazio TV, TV, TV Corre, corre dele Corre dele, corre dele Peguei, peguei Boa moleque Eu não vejo Fica virando aí Extinguish, temos que mudar Ah, tem dois No teto Ah, não morreu Tank vindo bravo Tank vindo bravo Tank vindo bravo Eu estou sem o kit de engenheiro Boa, boa Boa, afasta ele Boa Boa Vira essa Charlie Ponto Tinha 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 Barra da ponte Minha das Boa Ganha flag Ganha flag Ganha flag Vou entrar na flag Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tô cheio de cara aqui Tô refletindo O time deles todo Tachali O time deles todo Tachali Pula na eco 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 Já estão na Defende Alfa caindo É anti-era O cara da bravo vai entrar Joga pra trás Joga pra trás Ah, não explodir Pula na eco Quem é que tá na eco? Eu e New Olha a brava Eu nasci bravo Eu nasci bravo Tem um cara aqui Tem uma gente aqui A Alpha Tô defendendo aqui Foco deles é bravo Vem Mataram o caro eco ี Tem cinco Na a brava Muito bravo galera Vai ser side echo, tem um cara na echo Anti-aérea, anti-aérea Eu tenho que encontraria a Alpha também Aqui é atrás de mim Nasci no anti-aérea, eu virei a Echo O cara vindo da brava pro Alpha Eles tão virando Echo de volta Esse round não vai dar não Morri, morri Ele me pega, para Ae Morri Echo Fora Vamos lá Vamos lá galera A gente tem que fazer o que a gente treinou